Agora não peça, não faça a conversa Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi que eu quis estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia assim, óbvia, cabanote Mesmo que eu não vou te enganar Eu conheço os meus passos, eu vejo os meus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi que eu quis estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia assim, óbvia, cabanote Eu dizia assim, óbvia, cabanote Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.